Não provoque os meus instintos primitivos Vou reagir, vou conseguir, já sei qual é o meio Quem canta vento, corre com testares Quem canta vento, corre com testares Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada De uma coisa eu tenho certeza Se possível, meus instintos não enfrento O conforto aberto se aprende cedo Nunca tema nada Ah, eu sei Ah, eu sei Render-se ao próprio medo Quem canta vento, corre com testares Quem canta vento, corre com testares Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Ah, eu sei Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Pela no chão, é topada, pera na mão, é porrada Pela no chão, pera na mão, pera na mão, é topada Pela no chão, pera na mão, pera na mão, é topada Pela no chão, é porrada Pela no chão, pera na mão, pera na mão Pela no chão, pera na mão, é topada, pera na mão